A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O STAND UP FIALLOSOPHY Mas devem ver aqui pela outra vez Já é repetente Tive mais notas e pronto Têm que vir aqui e tentar recuperar Então A ideia de a Stand Up Filosophy É pegar no prestijio que tem a Stand Up Comedy que é o 1 man show Aun paras Furor tentarem fazer o chamado entretenimento, que é uma expressão muito bonita, que nós quase não usamos. Na inglesa, o entertainer é um conceito comum do entertainer. Em Portugal não há muita figura do entertainer, do entreter. Mas o entreter é um exercício lindíssimo. O que quer dizer entreter? É entre o tempo do trabalho e o tempo de dormir, ali um tempo vazio, sem trabalho. E é preciso entreter, ter, sustentar esse tempo entre dois tempos. Essa é a função do entertainer, é manter a pessoa animada, esperta, entre o tempo do fim do trabalho e o tempo de começar a dormir. Esse é o entertainer. E o tempo aqui da FABASPAT é muito esse. As pessoas acabaram os seus trabalhos, ainda não querem ir dormir e vêm para aqui para se entreter, ter, entre. Então eu faço esse trabalho de entertainer e procuro fazer esse trabalho a partir da minha competência na filosofia. Como dou algo há uns anos e já li muitos textos engraçados, então eu pego nesse património e trago aqui todas as feiras para a FABASPAT para fazer de entertainer, enquanto não começam os conceitos e depois as pessoas a terem jantado. Há aqui um tempo morto na fábrica que eu procuro salvar com estas minhas intervenções. Então, me chamo de stand-up philosophy em vez de comedy e já disse isso muitas vezes. Eu pensei que ter inventado o conceito stand-up philosophy, e garanto-vos que quando me surgiu esta ideia, eu não tinha lido lá nenhum este conceito. Fiquei muito feliz por ter inventado a expressão stand-up philosophy. Depois fui para o Google e percebi que esta expressão já é antiguíssima, por todo o mundo já se fazem mil stand-ups philosophy. Portanto, não tenho mérito nenhum em ter inventado o conceito. Costumo dizer é que pelo menos tenho a glória de ter sido o primeiro a fazer stand-up philosophy em Marvila. Antes de mim, ninguém tinha feito stand-up philosophy aqui no maio de Marvila. Já é qualquer coisa. Marvila. Então, cada sessão tem um tema ou um problema. Tem a ver com a atualidade nacional, ou com a atualidade internacional, ou tem a ver com precalços da fábrica do braço prático. Hoje, o tema é o comum, o conceito de comum. Porquê que aparece este tema hoje? Porque na quarta-feira passada, nós temos aqui um curso de filosofia contemporânea, todas as quartas-feiras da noite, e na quarta-feira passada veio cá um grande filósofo italiano, professor de economia, mas que faz filosofia de economia, o professor André Fumagalli, veio a Lisboa, que eu o tinha convidado para funcionar como argumento externo de uma tese mestrada que eu tinha dirigido. A tese era sobre o conceito de dívida, precisávamos de um indivíduo competente em economia e filosofia para ser o argumento da tese. Convidamos esse professor italiano e ele foi fazer a tal erguição da tese à tarde e à noite veio aqui à fábrica fazer uma conferência sobre dívida. Ele tem um livro famoso chamado Bioeconomia, que nós vamos publicar aqui na tradução portuguesa da nossa editora da fábrica, que é uma análise das transformações do capitalismo nos últimos 20 anos. A gente considera que hoje vivemos um biocapitalismo, um capitalismo que se alimenta já não tanto do trabalho, nem mesmo do capital, mas se alimenta das vidas, formas de vida. Isso se chama biocapitalismo. E, porque eu fiz uma conferência aqui interessante, na quarta-feira, eu achei que era uma forma de prolongar a intervenção desse professor, dedicar a minha stand-up ao conceito de comum. O que é que tem o comum a ver com a bioeconomia e com a dívida é que, cada vez mais, por esse mundo fora, começam a surgir filósofos, economistas, sociólogos, que defendem que a única forma de acabar com este sistema de crise permanente causadas pelo capitalismo, na sua atual época de financiarização, hoje o capital não está ligado a bens, não está ligado ao trabalho, é a produção de juros e mais-valias com base em jogos de pura finança. A forma de acabar com estas crises permanentes em que nós vivemos, dívidas no mais a cabo, dívidas soberanas, dívidas individuais, dívidas das famílias. Estamos sempre em dívidas, os países estão em dívidas, os continentes estão em dívida e a pessoa pensa que não há mais forma de acabar com esta situação se não ainda se endividar mais. E há cada vez quem mais defenda que há uma alternativa neste sistema económico. E essa alternativa seria orientada precisamente pelo conceito de comum. O que é o conceito de comum? Muito esquematicamente, até para responder ao Renato, que é o meu livreiro, mas é um tipo muito achato. Estava sem fazer aquelas perguntas que nem os meus próprios filhos me fazem. Mas pronto, vou começar a responder à pergunta que o Renato me fiz. Mas isso quer dizer que as minhas perguntas são infantis? Não, quer dizer que você tem um grau de incómodo na minha alma, vai muito além daquilo... É quase cancerismo. Exatamente, mas deixa-me ser me embaraçado com as suas perguntas. Eu às vezes digo, não aguento mais as perguntas do Renato, e ela é meu aluno de doutoramento. Portanto, eu tenho que lhe dar aulas de doutoramento a um tipo que faz perguntas que me embaraçam, e que não arruma bem os livros na minha livraria, pago para arrumar os livros, e vem para aqui para estudar filosofia, pensa que isto é um prolongamento da universidade. E depois não consigo despedir este homem, mas eu risco, tem a estar querido. E faz-me esta pergunta, de uma bocada me fez a pergunta, quando eu lhe denunciei que o tema era o comum, e ele fez aquela pergunta lixada. Então, mas é uma coisa que o público... Então, vou tentar explicar. Uma das formas de abordar o conceito de comum é, precisamente, dizer que estamos demasiado viciados nesta polarização entre privado e público. O banco ou é privado ou é público, como a caixa de depósitos. Agora não sabemos o que é a caixa de depósitos, ou não é ainda público. A escola pública e a escola privada. As estradas públicas são estradas adicionais e ninguém paga nada. E as estradas privadas, autostradas, temos de pagar uma taxa ou quilómetro. Pensamos que só há duas formas de gerir os bens. Ou segundo o regime da propriedade privada, ou o regime da propriedade pública. Mas, pois, sabemos que o público já não é garantia de qualidade, nem é garantia de seriedade. Os casos permanentes de corrupção que aparecem nos meios de migração são, precisamente, corrupções praticadas por indivíduos que, ou porque estão do lado do público e favorecem os privados, ou porque estão do lado dos privados e conseguem corromper os tipos tão... com cargos públicos para que o orçamento de Estado ajude a pagar empresas privadas, autostradas, pontos, eletricidade, coisas assim. Nós sabemos que não funciona bem o regime privado, os bancos privados só fizeram disparados, os bancos privados já fizeram disparados, mas também já não confiamos no público. Mas pensamos que não temos alternativa. Ora, o conceito de comum surge em grande medida para defender a ideia de que podemos acabar com esta esquizofrenia, ou estamos com o público ou privado, que está a criar instituições, lugares de criação, lugares de sustentabilidade económica que não seja nem privada nem pública. E a fábrica do Braço Prata procura-se justamente isso. Uma coisa que incomoda o meu livreiro Renato, porque às vezes, isto é uma empresa privada, isto é uma instituição pública, que isto é, e pouco a pouco a fábrica, precisamente, procura ser uma empresa comum. Eu sei que há alguns músicos que estão fartos da condição indefinida da fábrica para as partidas, mas é indefinida a relato. Pois é, não. É indefinida porque nós estamos aqui a tentar afirmar a fábrica como não sendo nem pública, nem privada, nem escúmula. Porquê que não é pública? Porque, apesar do edifício ser da quebra municipal de Lisboa, nós ainda não assinámos nenhum contrato de renda com a Câmara. Não queremos dar contrato. Preferimos não ter contrato com a Câmara, porque, apesar de sermos contrato com a Câmara, precisávamos a fazer parte do grupo das instituições públicas. Mas também isto não é privado, porque nós não fazemos lucros nenhum com isto. Uma das definições do que seja uma atividade de uma instituição privada é produzir lucro. Não só sustentar o material económico, pagar salário aos seus cobradores, como produzir o enriquecimento progressivo dos seus detentores, dos sócios da empresa privada. Mas nós recusamos-nos a ter lucros. Não é que deitemos o dinheiro fora. Mas mal sobra um bocadinho de dinheiro, compramos mais um microfone, compramos mais um piano, consertamos o telhado, andamos ver o Salvador Sobral de Macal, para ver se é o que a gente pagamos. Acá não pagamos viagem nenhuma, porque está de capaz, tem que pagar o seu próprio bolso. Portanto, nós temos a preocupação de nunca termos lucros. Então, nós somos uma empresa privada sem lucros, portanto, não somos uma empresa privada, somos uma instituição comum. O que é que eu acho que é comum? Porque o que define o comum, para além de romper com esta alternativa entre o público e o privado, o que define o comum é produzir bens que são produzidos por parte de uma grande comunidade e que esses bens, depois, são beneficiais também por uma grande comunidade. É isso que nós podemos fazer da fábrica. A fábrica produz concertos, produz exposições, produz livros, vende livros, produz refeições que permitem que uma comunidade beneficie destes produtos, mas que são produtos produzidos por um coletivo e beneficiados por um coletivo. Portanto, é uma forma de pôr a circular realidades que nós próprios criamos. É preciso distinguir também o comum, que é produzido por um coletivo, dos bens comuns. Os bens comuns são, por exemplo, o mar. É um bem comum. Qualquer pessoa não tem que pagar nada para ir, mesmo sem roupa, até ali ao meco, e dar uns morgulhos. A penha atravessa o areal, não paga nada por isso, o margulho, não paga nada por isso, pode ir a despido, não tem que pagar nenhum fato de dar. E pode apanhar peixe. Tudo isso são bens comuns. Quando a pessoa sai à rua, como está a dizer o espinólogo, respira e não tem que pagar imposto por estar a consumir o oxigênio. Esses são os bens comuns. Para cá, cada vez, menos bens comuns. Estão a privatizar as águas, estão a privatizar os ventos, capturam-nos muito a continuidade. Mas, e são os bens comuns. Ora, o comum é diferente dos bens comuns. É que os bens comuns, digamos que são doações da natureza, que sempre estiveram disponíveis para o benefício das comunidades, enquanto que o comum é aquilo que é produzido, produzido por uma coletividade, para ser posto ao serviço de uma mesma comunidade. Ora, uma das características mais interessantes desta figura do comum é que rompe com três pressupostos fundamentais do capitalismo contemporâneo. O primeiro pressuposto do capitalismo contemporâneo, que nós também chamamos o neoliberalismo, é que é preciso substituir a figura do trabalho pela figura da empresa. Até há 30, 40 anos, as pessoas tinham como sonho formarem-se, obterem competências, para depois virem a exercer uma profissão, ter um trabalho. Vendiam as suas competências intelectuais, as suas competências manuais, e recebiam um salário. Primeiro trabalhavam, depois recebiam um salário, os salários sustentavam-se, voltavam a trabalhar. Isto é a figura que sustenta a ideia de capitalismo até há 30 anos. Como o aparecimento do neoliberalismo, que tem como acontecimento-chave, o governo de Margaret Thatcher, nos finais dos anos 70, Thatcher, reenganos anos de América, que a Thatcher foi muito clara, ela anunciou mesmo, é preciso substituir cada trabalhador por um empresário. As sociedades são construídas por empresários, tende a Thatcher. Cada um de nós tem de se transformar em empresário. Mas, em vez de, como dizia a Thatcher, em vez das pessoas andarem à procura de uma empresa que lhes dê trabalho, cada um tem de criar a sua própria empresa. Ser empresário de si próprio, dono de si mesmo, e produzir os bens que ele depois põe ao serviço da comunidade e assim obtém o seu sustento. Só que esta substituição do trabalhador pelo empresário, ou pelo empresário de si próprio, tem um pressuposto, este é o segundo pressuposto do regime neoliberal. É que, para começar, para criar uma empresa, nós primeiro temos que pedir dinheiro de Estado. Enquanto que o trabalhador, primeiro que trabalhe, porque recebe mulheres, não tem que entrar no ciclo vicioso dos empréstimos e das dívidas, o empresário não. E eu falo por experiência própria. Eu, quando vim fazer a fábrica da Asperata, tive que pedir dinheiro de Estado. Fui ao banco, a casa, na altura, foi em 2007, era a loucura dos cartões de crédito, eu nem tive que ir ao banco. Foi o banco que veio ter comigo. Um dia, eu ia sair de uma gestação de Tobritano, e estava uma funcionária do Citibank a perguntar se eu não queria assinar um cartão de crédito. Eu não sabia que vinha aí a Troika, e vinha aí a crise do Suprime, e disse, não, cartão de crédito, mas qual é a vantagem? Não, só se assinaram este cartão de crédito, amanhã já tem 6 mil euros na sua conta. A sua disposição. Eu, é pá, 6 mil, boa, assinem logo ali. No dia seguinte foram ter comigo ao meu gabinete, de tabular letras, para confirmar que eu era mesmo funcionário público, para dizer, não pagasse, penhoravam o salário, não é? É o melhor como banco, é emprestar dinheiro a funcionários públicos, garantir o que eu funcionário público, e de facto, dois dias depois, recebam o Suprime, já tem 6 mil euros na sua conta. E ele disse, yes. Fui logo ao IKEA, comprei estas estantes, comprei mesas e tal, e montei a Fargo da Asprata só com 6 mil euros. Eu gosto de dizer isto, isto tudo está aqui, foi montado só com 6 mil euros. Depois, fomos fazendo dinheiro em cervejas, etc, etc, e fomos comprando outras coisas. Este ano, por exemplo, que me custou 16 mil euros, não foi pago como empréstimo nenhum. Eu, com o dinheiro das cervejas, ia pôr-me sempre no fim da noite, as notas de 20 euros para um saco plástico do continente, e quando o saco plástico já tinha 16 mil euros em notas de 20 euros, pôr-me ao senhor dos pianos e pôr-me a 0 piano. E, para não dar-lhe as vistas, fomos aqui para a Esplanada, para dentro do meu carro contar as notas de 20 euros, ele confirmou que estavam lá 16 mil euros e deixou-me cá ficar esse piano. Portanto, a fábrica foi produzindo dinheiro suficiente para comprarmos esse piano, comprarmos o piano lá de cima, microfones, mais, etc. Mas eu sei que, para criar esta empresa, isto que agora é o que é que seja pensado como comum, eu tive que pedir dinheiro e gostar. O segundo pressuposto do neoliberalismo é que qualquer indivíduo que quer entrar no circuito económico tem que começar a recontrar uma dívida, tem que pedir dinheiro para se financiar a cidade. Pois há, o terceiro grande pressuposto do neoliberalismo é que a economia, quanto mais privatizada estiver, quanto menos depender das instituições públicas, do Estado, mais livre ela é e quanto mais livre, mais fecunda, mais produtora da riqueza ela é. Isso é o pressuposto. Ora, nós aqui na Fala de Paz Prata, principalmente em nome dessa ideia de comum, o que procuramos fazer é nem cair nas garras das empresas públicas, não tenho qualquer dúvida, quando a Câmara Municipal de Lisboa gostou da experiência da fábrica do braço prato e gostou da experiência em dois, estava a pensar nisso. Gostou da experiência porque o New York Times resolveu respeitar regras ainda em 2007, regras de combate às fake news, porque em março de 2008 veio aqui à fábrica um jornalista do New York Times estava a fazer uma reportagem sobre Lisboa e entrou por aqui, estava a bombar o concerto de todo lado. Uma altura eu ficava ali na Mediterrânea à entrada a vender os bilhetes para os concertos, o senhor aparece, identifica-se, sou o juiz do New York Times, com certeza e eu a repente os concertos não estavam a começar, quem já estava a tocar e a dançar era o Michel, se lembram do Michel, aquele cordonista que faz sapateado, aquele músico francês que vive em Portugal há muitos anos, o Michel canta, toca as melodias de Paris, faz sapateado, há ojo sapateado, o Michel costumava tocar numa das salas ali ao fundo, nós chegamos agora à sala de Virginia Woolf, de preto e branco, portanto o Michel já estava a tocar, então peguei no jornalista e fui já colocá-lo na sala do Michel, esperando que depois eu fosse ver os concertos das outras salas. Ele esteve aí uma hora lá com o Michel, e vem-se embora, e pronto, já havia fábrica, calma, você já teve aquela sala ali ao fundo, ó salto, eu fui levar lá à sala Visconti, onde estava a cantar o Hélder Moutinho, e ficou lá mais uma hora, e vem-se embora, calma, você já não viu tudo, ah não, eu cá estava a ver o Tempos, o quarteto de cordas do António Jairio Gueira, que é o dono do vinil, o quarteto de Tempos estava a tocar na sala de prato, quando aqui ao lado disse, espera aí, temos aqui um outro concerto, música erudita, ah, às meia hora, voltou para o local, então já tinha que começar aqui um concerto de jazz, com os ronovés endoquiano, o Bruno Pedroso e tal, então temos aqui um concerto de jazz também, também tem jazz, sim senhor, então ficou para aí três horas aqui, os ronistas, claro que saiu daqui às quatro da manhã, completamente a todo lado, eu pensava que a Fábio Bás Prata era apenas o espaço do Michel, depois apanhou com fado, com música erudita, com jazz, e voltou aos Estados Unidos da América e fez uma notícia enorme sobre Lisboa, que foi publicada logo na primeira página do New York Times no sábado, que eu não me esqueço, no dia 13 de junho de 2008, o título do New York Times era Lisbon came to life, então a tese era Lisboa atualmente é uma capital cultural da Europa ao mesmo nível que Berlim, Paris, Amsterdam, e o grande argumento do jornalista é porque há uma fábrica que era de armas que agora tem de tudo, fado, música erudita, jazz, que estava completamente louco, de facto, o primeiro terço da notícia do New York Times é dedicada só à Fábio Bás Prata, é com base nessa notícia e graças ao paroquialismo dos portugueses que a Helena Roseta é informada como assessora da publicação daquele artigo, então resolve levar cópias do artigo à Assembleia Municipal e diz a Fábio Bás Prata é o que transformou Lisboa numa capital cultural, temos que apoiar a Fábio Bás Prata e consegue aprovar uma medida em que este edifício vai participar porque o Pai da Câmara é necessariamente equipamento cultural e eu ficarei necessariamente a gerir este edifício em nome da Câmara. Ora, porquê que esta notícia tem este impacto todo? Porque somos paroquiais, ok, mas como é que esta notícia sai de forma correta? Porque está aí em maio, está aí em julho, em maio, eu estava aqui a arrumar as coisas da fábrica, recebo um defenema do New York Times, atenção, para virem checar a notícia. Tirem um conjunto de perguntas. A primeira pergunta foi confirma que a fábrica Braço Prata é gerida pelo Sr. Michel Roubain. Não, Michel é um dos artistas. Não é o gerente da fábrica Braço Prata. Ah, está bem. Confirma que o pianista Júlio Rezende toca aí todas as noites. Não, não toca aqui todas as noites. Então, só se dá. E o questionário é completíssimo que eu respondi ao telefone e fico com uma admiração enorme pelaquela equipa, não é, de confirmação das notícias. Portanto, quando a notícia sai, vem lá o bom nome, o bom nome na base, o diretor da fábrica Braço Prata, o Michel Roubain, o Júlio Rezende só toca às sextas-feiras. Portanto, estava tudo corrigido na notícia que saiu. Então, graças a essa notícia, nós somos abençoados para a Municipal de Lisboa e vem então em todos os urnais Câmara Municipal de Lisboa apoia a fábrica Braço Prata e a partir de agora a fábrica vai passar a ser legal e passa a ser o equipamento cultural da Câmara. Fica logo a frente, ai, 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 que desculpa, isto agora vai passar para o domínio público, vai passar a ser da Câmara? Muitas vezes acreditou que a fábrica vai passar a ser do domínio público. como consequência entrava-me aqui. Ele era a Olga Ruris, era o Jorge Silveo Melo, era toda a gente a pensar, pronto, agora que a fábrica é do domínio público, toda a gente tinha direito a uma salinha, não é? Mas é, vamos balcanizar a fábrica? Vamos pôr uma salinha para a Olga Ruris, uma salinha para o Jorge Silveo Melo, uma salinha para o Miguel Cintra, mata-se a fábrica, isso não pode ser, não é? Então eu telefonei a Ana Roseta, olha o que é que me estou a fazer à fábrica. E ela diz, pô, mas de facto nós aqui também temos a receber imensos pedidos aqui na Câmara, agora que deu a notícia que a fábrica da Câmara da Câmara de Alves Boas, não me calcule os cinemas e as cartas que chegam a pedir também um metrozinho quadrado da fábrica. Olha, Ana Roseta, você vai ver o que é fazer, se você distribuir isso para toda a gente, torna-se isto num centro comercial, ou pior, não é? Tipo feira, passa de Espanha, cada um tem direito a três metros quadrados e nova fábrica da Esprata. Diz-me ela, olha, a sua salvação é que o edifício da fábrica da Esprata ainda não é da Câmara. E foi aprovado que quando se fosse da Câmara, então a Câmara apoiaria e se ia o incamente cultural. Só que está assim muito demorada a transição de propriedade da obra Iver, que a empresa vinha comprar a informação, para a Câmara, portanto ainda não é da Câmara, é o que lhe vai valer. De facto, foi o que valeu, isto não era público ainda. Isto não era público, era ainda da empresa que o Câmara foi mudado. Portanto, foi porque isto não foi público e porque isto ainda não é público e não se encontrado com a Câmara, porque eu tenho justamente medo que no dia em que eu sinto um contato de arrendamento com a Câmara, a Câmara me mete aqui. Não é importante que as pessoas me querem aqui, por exemplo, refugiados, não é? Malta que vem da Síria, desgraçados, podem ficar aqui, vem para aqui e auxírio aos concertos, nós temos aí cerveja mais barata, mas não me metam aqui todas essas associações culturais que estão à espera de um espaço da Câmara. A Câmara tem tantos espaços, no outro dia estive a conversar com a Ana Roseta, há 50 mil espaços devolutos em Lisboa, que pertencem à Câmara, pertencem à Câmara, não é propriedades indefinidas, 50 mil espaços, porquê é que é onde metemos todos na fábrica do Vasco Prato? Já percebi que o domínio público não protege, o privado também não protege. Houve ali um momento em que não se sabia se a Câmara ia ou não ia vender este edifício. Esse era o projeto do Manuel Salgado, foi um debate enorme na Câmara Municipal, porque o arquiteto do Manuel Salgado, um dos vereadores mais poderosos da Câmara, defendia que se devia uniformizar a frente de Ribeirinha, entende o arquitetónico. Portanto, os edifícios que começaram no Pacto das Nações, aquele estilo devia prolongar-se até a Santa Aplona. Portanto, o Manuel Salgado defende até-se que se deve destruir este edifício, este terreno, demolir isto e fazer aqui edifício estilo Paula Cisaguer. Foi porque nós aqui estávamos e que já tinha esta imagem de lugar de comum que nem público, nem privado, alternativo, que o Manuel Salgado teve que engolir a ideia e, portanto, este edifício vai ficar aqui nos próximos 100 anos. Vai ser uma ferida aqui na frente de Ribeirinha, mas vai ficar este edifício aqui preservado. Mas, houve dois anos em definição e não sabia se isto ia ser vendido ou não ia ser vendido. Vocês não paupiram o rolopio de potenciais compradores que entravam aqui na Fargo para as paradas. Eles eram chineses, eles eram angolanos e vinham para aqui com a vontade de terá medidas. Porque estávamos no meio de um concerto lá vinha um agrimensor que chutava um dia para a sala e fez esse sinal que já estarão certidas. Porque isto é para demolir, não é? Não há ataque com os concertos. E tiraram medidas cá dentro e lá fora. Até que decidiu a Câmara decidiu que isto não ia ser vendido e nunca mais cá tive com operadores potenciais. Se bem que eu tenho que vos confessar que quando entraram para aí umas três equipas angolanos antes da crise financeira de Angola, não é? Quando elas tinham imenso dinheiro nos angolanos. Eu pensava que há uma certa justiça nisso. Era interessante que a fábrica de base pata fosse comprada pelos angolanos. Porque foram aqui feitas as armas que mataram centenas de milhares de angolanos durante a guerra com a União. Para ter uma forma para equilibrar a história. Pronto. Comprou uma fábrica onde se fizeram as armas que combateram os movimentos de habitação da Angola. Senhora da Justiça. Já com o chinesa não conseguia contar nenhuma história que tenha essa alguma legitimidade. Nós nunca vendemos armas para a China. Armas destas vendemos para os sítios mais recambolescos do mundo. Porque quando eu ocupei a fábrica em 2007, continuei a receber cartas dirigidas à antiga fábrica de material de guerra. Por exemplo, recebi uma carta com um cheque de 172 mil euros do Ministério da Defesa da Austrália. Uma carta com um cheque de 172 mil dólares de pagamento e fornecimento de armas para a Austrália. As nossas armas repetiram não é a diáspora do Vasco da Gama. Também foi o Vasco da Gama em procura da pimenta. Mas foram as armas da fábrica de Vasco Prata a retomar o mapa da Justiça. por isso é que o Renato não sabe disto. Ah, você não pode estar aqui à minha frente com um milharde de sono que dá-me ao aspecto. Não é que o Renato é funcionário da fábrica. Não pode ser o primeiro a dormir e não pode ser aqui nestas startups. O desprestígio é completo para o entertainer. Eu sou o patrão dele. É privado? Também não é bem privado. Porque se é privado devia dar dinheiro devia dar lucro. Devia dar-nos dinheiro suficiente para pôrmos lá na rua aos chineses. Agora não temos dinheiro para pôr na rua aos chineses. Temos dinheiro para pagar um segurança. Põe na rua alguns bêbados. Mas não mais do que isso. E segurança é contra a minha vontade. O Renato sabe como eu tenho este contencioso com ele. Ele acha que nós somos demasiado contraídos no controle dos roubos dos livros. Eu disse Oh, Nuno, não temos que ter aí umas formas de controle. Roubam tantos livros. Não, não, tenha calma. Pronto, mas não tem que ser. Porque durante anos e anos eu recusei-me a ter aqui um sistema de vigilância e a vídeo e recusei-me a ter um porteiro. Porque eu já li o livro do Foucault Vigiar e Venir. Isso conta todas as formas de vigilância, todas as formas de controle de conexão. É o que dá, a pessoa ler livros errados. Depois de ler o Fijar e Venir nunca mais pode ter uma empresa com câmaras de videovigilância. Mas em 2015, imagine que sim, uma lei em 2015 que obriga todos os estabelecimentos abertos ao público com uma rotação superior a 100 lugares obriga a ter um sistema de videovigilância e ter um segurança encartado à porta. É uma vergonha. Nunca tivemos tantos problemas de chipmina que temos um segurança. Claro, segurança é uma provocação. Enquanto era eu a fazer a segurança ali à entrada, eu com essas barbas e tal, dizer, pá, não, você já deu demais, vá-se lá embora e tal. Claro que eu perdi um bocado de latim, mas a pessoa acaba de sair embora com segurança não. Mas quem é estúpido, para não sei o que, está sendo alto. Lama-se profecia autocumplida. É verdade. Para evitar distúrbios, metem a segurança que vai causar outros distúrbios. É isso que é o que não está a acontecer. Nunca se roubaram tantas coisas como desde que temos aqui câmaras de segurança. Por isso, não é que é? O Renato, acha que eu sou como Tichote, dos livros, gosta de que me roubem livros. Eu vou contar uma história que já contei aqui no início. O Renato já ouviu esta história. Porquê que eu gosto tanto de que me roubem livros. Já ouviu esta história ou não? Já ouviu esta história. Ah, posso contar outra vez? Pode contar outra vez. Não vou adormecer. Então vou explicar porquê que eu gosto tanto de que na minha livraria me roubem livros. Roubem livros, eu sou lindo. Eu não dou livros a ninguém. A pessoa que quer ver um livro sem pagar, tem que o roubar. Se me veio pedir, digo, nem pensar. Ou paga ou rouba. Agora, você não sabe. Porquê que eu gosto de me roubem livros? É que quando eu entrei para a universidade, em 1974, vocês não calculam, há aqui duas, três pessoas, lembram desses tempos? A inflação era enorme. Lembro-me que em 1974, um franco francês custava seis escudos, seis escudos. Em 1975, o franco francês passou a pagar, a custar, trinta escudos. Portanto, ou em 1977, não sei que, de repente, os livros, um livro que eu precisava de comprar para os meus estudos de filosofia, custava tanto como um mês e tanto de salário. Eu, de repente, fiquei confrontado com isto e lembro-me. Ou eu não faço o curso de filosofia, e eu acho que a nação portuguesa fica muito prejudicada por isso, porque não se trata de alguém como eu, formado em filosofia, que depois esteja à altura das grandes tarefas herdadas de Kant, ou então, para fazer o curso de filosofia tem que roubar livros. Então, fui à Feira da Lava, comprei por dez escudos numa gabardinha velha, mas com os bolsos e não, não é? e entrava nas livrarias e só roubava os livros dos quais eu precisava vitalmente para fazer as cadeiras da faculdade. Nunca roubei romanços, por exemplo, eram só os livros que eu precisava de ler para dar as aulas, para os meus trabalhos. E lá saía das livrarias, bastante mais encolpado, claro que a culpa ia aumentando, à medida que eu ia roubando livros, eu ia percebendo que isto não era justo. Então, decidi a mim próprio. vou só roubar de uma só livraria, quero ter a livraria que era mais fácil a roubar. Quero uma senhora ali na esquina no pé do Mário Soares na esquina de uma senhora que é uma livraria universitária que era um bocadinho vesga e deixava roubar mais facilmente e eu prometi a mim próprio. Enquanto eu quiser roubar o livro e fazer o curso, vou roubar aqui nesta livraria e mal eu termino o curso e começo a dar aulas o meu primeiro salário vai ser para começar a pagar a minha dívida a esta senhora. Portanto, eu em 3, 4 anos de atividade letiva vou conseguir pagar os livros de pessoas que eu roubei aqui. E assim foi. Acabei o curso, na altura era muito fácil arranjar emprego para a professora de filosofia que aumentou enormemente o chamado parque escolar criava-se muitas escolas e havia poucas pessoas para as escolas portanto, eu arranjei logo imagina que acabei o curso arranjei logo emprego a dar aulas no liceu Camões o horário completo e o meu primeiro salário em um banco foi 6.500 escudos 6.500 escudos paguei aí mil escudos e dirigi-me à livraria para pagar a primeira prestação da minha dívida e para a minha enorme tristeza a livraria estava fechada e tinha na porta um simbolozinho com uma cruz preta a senhora tinha morrido é bem se foi morrida para mim não pude pagar a minha dívida àquela senhora e nunca saberia se a senhora não terá morrido à fome para ver um maluco com uma gabardina de bolsa de grata roubar o livro de todos pensei se não terei sido um dos causadores do óbito daquela senhora e esta culpa que segue-me desde há 40 anos que eu tive então eu pensei eu vou pagar a minha Coca-Cola vou criar uma livraria e vou das frutas e já que as frutas me roubem livros não sei quando é que isto vai acabar quando é que eu acabei de pagar a minha dívida mas sempre que me roubam um livro eu sinto-me mais leve o Renato não se preocupe pronto vai embora já não te dou livros não, não, não tem que ter há toda uma arte para roubar livros desta livraria é uma coisa simples tem que ter uma boa gabardinha tem que ter uma boa gabardinha tem que ter um discreto tem que ter uma boa gabardinha tem que ter um acolá tem que ter as coisas bem feito isso é uma coisa bem feita com o estilo mas atenção se são apanhados em flagrante depois eu participo ao Segurança e ele depois encarrega se mexe já não é comigo olha a República de Platão onde é que está? não, aqui na conversa está lá em baixo no Café no Platão a República no Platão mas então voltando ao tema do comum a fábrica é um laboratório desta nova forma de economia que é a produção de uma instituição que não é nem pública nem privada que é um assunto comum onde há um coletivo a produzir realidades como os músicos os livreiros a malta da cozinha que está permanentemente a construir novas formas de realidade que são depois apropriadas beneficiadas por uma comunidade ainda mais alargada que são os nossos não gosto de expressão de clientes são os nossos parceiros nesta relação entre produção e consumo então para vos dizer que estejam atentos em breve vai sair um livro deste Andréa Fumagalli tentar explicar o que é isto de uma economia do comum que não seja nem do espaço privado nem do espaço público e nós vamos conseguir acrescentar um pequeno apêndice ao livro do Andréa Fumagalli que já disse isso portanto para vos dizer que em breve estejam atentos a fábrica vai publicar o livro deste professor filósofo da economia Andréa Fumagalli sobre a bioeconomia e a busca de uma economia do comum terá uma tédice sobre a fábrica e nos próximos ficarão completamente informados sobre aquilo que eu aqui apresentei de forma muito temática desculpem o que é a matéria boa noite e obrigado tchau